Você foi ver um filme na semana passada? É, eu tive cabine, né, no dia. Cabine de imprensa, a minha câmera é essa, né? Qualquer... Cabine de imprensa é quando eles chamam a imprensa. Aí, no caso, os youtubers estão inclusos pra quem acha que não. E aí a gente assiste, é uma sessão tipo de manhã, 10 e meia da manhã, coisa assim. Aí a gente assiste, grava. Às vezes tem embargo, às vezes não tem embargo. É que aí começa a explicar tudo. Mas é bom explicar mesmo. Embargo é o negócio, tipo... A gente é bem ignorado. Ou às vezes você assina ou às vezes vale o e-mail mesmo que você não pode divulgar determinadas coisas, sabe? Tipo, ah, não pode falar, assim, na pós-crédito. Às vezes tem tópicos, às vezes é tipo... Ó, você pode falar, mas não abertamente. Aí fica um vídeo todo codificado, assim. E o que você pode falar desse último aí? Nesse último é Eternos, no caso. Eternos. Pô, porque já veio umas coisas ruins, hein, do Eternos, hein? A imprensa já tá metendo o risco. Tá deixando o pé no Eternos, hein? Não, assim, eles falam o que a gente pode falar. Nesse caso a gente já pode falar. Só que aí eles falam, ah, vocês se entendem aí com quem vocês vão dar spoiler e tudo mais. Então, tipo, depende muito do canal. Tem alguns canais hoje em dia que são focadões em Marvel. E aí a galera se amarra em spoiler. Eu não. Eu tento segurar ao máximo. Tipo, só teve uma vez que eu postei antes da estreia porque eu tinha três vídeos por dia. E aí o YouTube só notifica três vezes, né? E aí eu falo assim, tá. Então esse que sai na quinta à noite, que era uma série da Amazon. Pode falar abertamente? Pode. E aí eu falo antes de perguntar. Pode falar, pode falar. E aí eu, como sai, tipo, às dez da noite, aí eu publiquei, tipo, umas oito por ali. Porque tava próximo da estreia. Mas geralmente você bota, muitos fazem isso, né? De botar um vídeo sem spoiler, depois de um tempo vem com spoiler. É, isso eu faço hoje em dia quando eu tenho muito tempo pra publicar. Então, por exemplo, ah, eu assisti uma semana antes. Então vale a pena, porque o vídeo ele tem um amadurecimento bom, né? Aí ao longo de uma semana. Depois a galera quer falar tudo com spoilers, quer falar assim, nos pós-créditos, quer teoria e tudo mais. Então se é um filme, por exemplo, que eu assisto dois dias antes. E aí o embargo caiu um dia antes, aí eu só faço com spoilers mesmo. Embargo é esse tempo que você não pode comentar nada. É, não posso falar, é. Aí cabe estúdio e escolhe. Mas já aconteceu de você falar sem querer escapar alguma coisa e tomar uma chamada? Não, nunca, nunca aconteceu. Mas tem gente que se fode nessa aí. Ah, mas eu acho que é sempre aquela, tipo, foi sem querer mesmo. Ninguém faz de propósito, porque é desvantagem pra gente também, né? Porque senão a gente não é mais chamado pra cabine ou outras coisas. Era o meu sonho do Guima. Tivemos um canal nerd, né, Guima? Você era magro, lembra? Lembro. Eu lembro. Parece que era ontem. Falecida de sou um nerd. E foi eleito o melhor canal de cultura pop do Brasil, né? Do Brasil, durante uma semana. Por nós. E a gente só queria pra conseguir ver os filmes e a série antes dos outros. A gente, eu fui agora, né? Eu vi o Venom 2 e tinha esse embargo que não podia falar durante uma semana que o filme era uma bosta. Então, ficou assim, né? Uma semana segurando, segurando. Mas é engraçado esse negócio de embargo, porque a gente consegue prever às vezes, por exemplo, ah, o embargo caiu um dia antes. Você fala, putz, ou é uma bomba ou é um filme muito esperado. Tipo, o Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato era também assim, um dia antes. Mas porque eles sabem que vaza muita coisa. No caso, é bom, tá? Não me cancela aí. Eu ia na pré-estreia do Ultimato, eu juro por Deus. Eu saí das redes sociais um dia antes, pra não tomar nada de spoiler. Porque, sabe, Instagram, alguma coisa, ia pingar algum spoiler. Aí eu não vi nada. Assisti o filme, gravei um vídeo de stand-up e disse no vídeo que o Homem de Ferro morria. Ah, muito bom! Aí você, e foi o geral.